Bom, e durante o ano todo a gente falou muito sobre a economia aqui na cidade, a gente falou também dessa movimentação toda no comércio, na importância do comércio como um polo aqui para a região do Caparaó. E a gente vai fazer uma retrospectiva de 2014, traçar alguns caminhos para 2015 com a Vera Faria, ela que é presidente da CISG, para a gente ampliar essa discussão. Vera, muito bom dia, mais uma vez aqui no Jornal Sul Capixab, para falar dessa movimentação do comércio, dá para a gente fazer um balanço positivo de 2014? Bom dia, Andressa. Bom, falando em 2014, foi um ano de muitos desafios. Várias situações ocorreram inusitadas, outras já do cotidiano, mas para o comércio foi um ano de muitos desafios. Tivemos aí a Copa do Mundo, tivemos as eleições, e esse ano agora a gente finaliza com um grande desafio também de vencer e vencemos, né Andressa? Vamos falar no positivo, vencemos esse 2014 com uma vontade muito grande que 2015 seja um ano também de grandes vitórias. Um balanço feito aí pelo comércio brasileiro, alguns apontaram, alguns economistas apontaram que não foi um Natal tão bom quanto se esperava. Você pode dizer que o ano inteiro o comércio não vendeu tanto quanto esperava? Como é que foi aqui em Guaçuí, na região? Bom, Guaçuí não é diferente do resto do Brasil. Nós temos que visualizar que a economia mundial passa por um momento instável. O Brasil não fica atrás também, né Andressa? Mas Guaçuí também não. Mas para isso, o empresário, ele se planeja. Ele vê como está economicamente o mercado e ele vai planejar as suas ações para os períodos, né? Nós findamos agora o período de Natal, onde aquele empresário que planejou o seu final de ano, planejou a sua venda no final de ano, ele conseguiu, lógico, não com a expectativa que todos almejam. Mas aquele que planejou, ele obteve êxito. Eu tenho certeza disso. E a CISG, durante o ano todo, ela veio com apoio, com ajuda ao comerciante e empresário da cidade. Foram muitas as reuniões. Eu me lembro aqui no jornal que nós falamos daquela situação da feira, que veio de outro lugar, de São Paulo, que prejudicou em muito o comércio local. Essa situação da CISG, se fazer presente, também foi diferente esse ano que passou? Para você ver, né, Andressa? Nós tivemos esse desafio pela frente e não foi agradável, tanto para o cidadão guassuiense, eu creio que não foi agradável, porque depois disso ele viu o resultado, como para o empresário também, né? A de implência do comércio, ela aumentou, o dinheiro diminuiu, né? O poder de compra das pessoas diminuíram. Mas esse foi um desafio que os empresários, eles tiveram também que ultrapassar, vencer. E nós chegamos no final desse ano agora com essa meta alcançada, né? Todos aqueles que almejaram uma boa venda, todos aqueles que se planejaram, eu tenho certeza, Andressa, que eles conquistaram. Já conversei com algumas pessoas do comércio e elas estão satisfeitas com as vendas de final de ano. Vocês tiveram também esse reflexo, né? Um pouco do café, um pouco dessa situação agrícola que atingiu, de certa forma. É, temos também a economia do município, né? Baseado no café, no leite. E hoje o comércio também é um grande parceiro, né? Economicamente falando. Mas nós sabemos que temos esses desafios e se programamos para que esses desafios sejam vencidos. O café não está com um preço bom e isso reflete na nossa economia, mas o comércio, ele está aquecido. As pessoas, o consumidor, Andressa, ele está mais consciente do seu poder de compra. E isso foi nítido nesse final de ano, né? O consumidor, ele está consciente daquilo que ele tem e daquilo que ele pode gastar. Eu vi esse um ponto positivo nesse final de ano. Eu vejo também do trabalho da CISG essa questão da criatividade. Não foi só a campanha Natal de Luz no final de ano. Durante o ano todo, vocês estimularam essa associação, esse fortalecimento da associação. Isso é um reflexo do comércio sério também? Andressa, nós tivemos várias ações desde que assumimos a presidência da associação comercial. Tivemos várias ações para fazer com que o comércio tenha esse incentivo, esse plus a mais, né? Várias campanhas, como Apresentei Quem Você Ama, foi presenteado às mães, os namorados, os dias dos pais. Lançamos a campanha do Dia das Crianças. Isso tudo para que o comércio fique aquecido. Então, nós tivemos êxito também nessas campanhas. Campanhas que vêm a somar. E outras ações que a associação comercial se faz presente para que ela dê esse suporte ao empresário. Então, esse que é o diferencial. Esse número de associados, ele vem aumentando com o tempo. É possível ainda se unir sempre à SISG? Com certeza. Hoje nós somos 186 associados e pretendemos crescer mais. Para isso, precisamos também ofertar serviços para estes associados. É isso que nós estamos buscando, fazendo parcerias, né? Junto com o SEBRAE e outras instituições. Mas, Andressa, eu creio que o comércio, ele unido, ele se torna cada vez mais forte. Forte para vencer desafios. Desafios que, porventura, nós estamos passando e desafios, porventura, que virão. Sabendo que a União sempre fará a força. Isso é imprescindível. E no último dia 27, né? Foi o último sorteio do Natal de Luz. Uma campanha que a SISG abraçou. Teve algumas dificuldades. Mas teve muitos, muitos prêmios. E foi um diferencial aqui na região mais um ano. Eu vejo a campanha Natal de Luz como sucesso. A palavra que eu posso resumir essa campanha é sucesso, Andressa. Porque desde setembro, nós já estamos na praça. Foram 90 empresas que aderiram a essa campanha. Desde setembro, sorteando prêmios, né? Prêmios começaram em novembro. Mas desde setembro, com cupons, fazendo com que as pessoas sintam que elas estão, além de comprar, além de satisfazer seus desejos, seus anseios, elas também podem ser premiadas por isso, né? Tivemos mais de 60 mil reais em prêmios. 10 mil em prêmios, como TVs, notebooks, smartphone, micro-ondas. E finalizamos agora, dia 27, com o sorteio de duas motos e um carro. Finalizamos, então, dia 27 agora, 60 mil reais em prêmios dentro da Associação Comercial com 90 empresas. Nós tivemos 24 ganhadores, 90 empresas participantes e tivemos mais de 480 mil cupons espalhados por toda a região do Caparau. É importante que toda a região, todo mundo que veio aqui, comprou, aqueceu o comércio e ganhou, né? Com certeza. As pessoas estão satisfeitas porque elas viram que todo o seu esforço valeu a pena. Nós tivemos sábado, shows na praça, os sorteios e as pessoas foram, as pessoas acreditaram. E eu fiquei muito feliz, Andressa, quando nós fomos entregar os prêmios. O carro saiu para o Sr. Josias, lá da Fazenda do Galho, e ele disse que esse prêmio veio em muito boa hora. As outras duas motos, uma saiu com uma senhora lá do Vale do Sol e o outro ganhador também da moto é de Iguaçuí. Então eu vejo que as pessoas acreditam no comércio de Iguaçuí e para isso elas consumiram e ganharam esses prêmios por acreditar no nosso trabalho. E toda essa sensação de sucesso, de dever cumprido que a SISG virou o ano agora em janeiro de 2015, como é que está a expectativa para esse ano, um ano que promete muito rigor na economia, promete medo? O que vocês estão pensando para fortalecer esse comércio da cidade? Bom, nós agora em 2015 pretendemos com algumas ações levar o associado a repensar a sua maneira de trabalhar. Muitas pessoas ficam ligadas muito ao que era antigamente, como se fazia antigamente e hoje em dia as empresas têm que vencer todos os desafios. A meta é vamos modernizar, vamos repensar uma nova maneira de fazer aquilo que já era antigo de se fazer e que hoje em dia não cabe mais porque hoje é novidade o tempo inteiro. As pessoas estão necessitando de novidades, coisas que venham a buscar uma nova alternativa de se fazer, um know-how que venha a somar. Então, eu creio que o associado hoje e o empresário hoje que queira se tornar associado ele será muito bem-vindo na associação comercial e nós pretendemos junto com uma empresa que nós já estamos fazendo um levantamento ela nos auxiliar dando suporte a essas ações que porventura nós viemos a precisar em 2015. Hoje em dia informação é tudo Andressa, então nós precisamos ter essas informações para que a gente possa planejar as nossas ações. Então, eu vejo um ano 2015 de desafios e o empresário está acostumado com isso, então não é nada muito diferente, mas ele tem que criar muito, ser criativo, ser competente para vencer esses desafios que não está sendo imposto por toda essa economia não só municipal como estadual e o governo federal também já mostra sinais disso, então hoje o empresário ele tem que ser consciente do seu dever, do seu papel e como sempre ser muito criativo e planejar muito as suas ações para que ele consiga findar o ano com sucesso. Eu conversei mais uma vez com Vera Farella que é presidente da Assis que Vera muito obrigada pelas informações sucesso em 2015 a gente que começa o ano janeiro é um mês assim mais tranquilo para o comércio mas não deixa de ter movimento o turista está aí está passeando na cidade está comprando então o comerciante também tem que usar essa criatividade para atrair gente em janeiro muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço e quero desejar a todos um feliz 2015 com muita paz e muito trabalho porque é isso que nós precisamos Obrigada Andressa.